Vou te mostrar aqui a pesquisa da Datafolha no telão, mostrando o índice de pessoas que votaram em Lula e que não se arrependem de ter votado em Lula, e de pessoas que votaram em Bolsonaro e também não se arrependem de ter votado em Bolsonaro. 90% dos entrevistados do Datafolha afirmam não se arrepender dos seus votos no segundo turno das eleições. E essa pesquisa da Datafolha mostra que entre os que mudaram de ideia, 9% dizem que reconsiderariam o apoio a Lula e 7% dizem que reconsiderariam a escolha por Bolsonaro. A pesquisa da Datafolha mostra também que a polarização entre petistas e bolsonaristas, ela segue da mesma forma no pós-eleição. Se dizem petistas, 30% ante 25% de bolsonaristas, mesmo os índices de dezembro do ano passado, ou seja, um ano depois, o clima político brasileiro, ele está aí nessa pesquisa mostrando que não mudou muita coisa. O que você acha, hein, Josias? O que te chamou a atenção? Começa com você agora. O que te chamou a atenção nessa pesquisa da Datafolha? E você acredita nessa polarização também? Você sente essa polarização? Ela está presente entre nós, né, Fabíola? A conjuntura mostra isso com muita insistência. Há uma petrificação, uma calcificação da polarização. Isso é muito bom para o Bolsonaro. Isso é péssimo para o Lula. O Lula, a essa altura, já deveria ter conquistado um pedaço do eleitorado do Bolsonaro, que se divide em duas vertentes. Há aquele direitista sem muito pudor, que acompanharia o Bolsonaro até num salto dentro do abismo. E há aquele direitista, aquele conservador, que não se confunde com esse arcaísmo bolsonarista. É um jeito que nutre um certo antipetismo, mas está à procura de uma alternativa. Foi esse eleitor que reconduziu o Lula ao Palácio do Planalto pela terceira vez. O Lula teve os votos que ele sempre teve, os votos dos eleitores do Nordeste, os eleitores mais pobres, aqueles que foram beneficiados nos seus primeiros mandatos com os programas sociais. E ele agregou a esse eleitorado tradicional dele o eleitor conservador, que não tendo outra alternativa no segundo turno, para evitar o Bolsonaro, foi com ele. Ele precisava ter utilizado esse primeiro ano de governo para conquistar esse pedaço do eleitorado conservador que migrou para ele. E ele não conseguiu fazer isso. Então, o resultado da pesquisa é péssimo para ele. É bom para o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro virou um franco atirador. Ele, a essa altura, é inelegível. Ele conta com esse eleitor para fazer e acontecer durante a campanha municipal. Vai rodar o país, vai tentar eleger prefeitos ali do PL. Então, para ele, tudo o que vem agora é lucro. Para o Lula é diferente. E, a meu juízo, o Fabíola, o Lula não está lidando adequadamente com a situação. Porque ele, muito frequentemente, dá palco para o Bolsonaro. Sexta-feira, ele fez um discurso no Espírito Santo. Estava inaugurando uma rodovia e aí chama o Bolsonaro de aquela coisa fascínora. Dias antes tinha festejado a chegada do primeiro comunista ao Supremo Tribunal Federal. Ele não notou ainda que, ao estocar ressentimento, ele maneja uma irracionalidade política que não serve à sua causa. É como se ele tomasse veneno imaginando que o adversário, o Bolsonaro, vai morrer. O Bolsonaro está inelegível. Ele está se dedicando. Ele agora se faz de vítima e busca obsessivamente as oportunidades para fazer contraponto ao Lula. E o Lula oferece material de graça para o Bolsonaro. Bolsonaro está... No mesmo dia que o Lula estava discursando lá no Espírito Santo, chamando ele de fascínora, estava o Bolsonaro recebendo um título no Paraná, título de cidadão honorário. E aí ele discursa. Ah, estava vendo a alegria dele, que ele não menciona o nome do Lula. Está feliz porque colocou um comunista no Supremo. E aí fala de Fidel Castro e fala das ameaças à liberdade. Tudo isso é uma bobagem. Mas uma pesquisa também do Datafolha, feita há seis meses, divulgada há seis meses, mostrou que 52% dos eleitores brasileiros acreditam que o Brasil corre o risco de virar um país comunista. E essa crença é muito maior entre os bolsonaristas, 72%. Então, quando o Lula diz o que diz, ele fornece material para o Bolsonaro sacudir esse lençol dos fantasmas. E há um pedaço da sociedade que se espanta com a assombração errada. Então, a meu ver, o Lula está fornecendo material para que o Bolsonaro prolongue essa polarização para as fronteiras do paroxismo. Então, muito ruim para o Lula, que mostra uma inépcia, uma ineficácia da parte dele para conquistar um pedaço desse conservadorismo que votou nele, que agora está no regular, esperando o que vai acontecer para ver para onde vai migrar. E é ótimo para o Bolsonaro, que virou um franco-atirador e tem, do outro lado, um adversário que está fabricando armas para ele. Nossa, muito interessante. O Sakamoto, você acredita nessa polarização? Porque eu estava vendo também algumas pessoas falando assim, ah, isso eu não acredito, é uma coisa que é mais da imprensa, que fala tanto da polarização. E como reduzir isso? Se você acredita, como reduzir isso? Como que a gente vai sair dessa? Então, existe. E isso não é da eleição, isso não é de agora, já faz algum tempo. É claro que existe uma ida de muitas das pessoas que são fãs, tanto do lulismo, do petismo, quanto do bolsonarismo, para polos. Só que o que acontece, quando a data folha, e isso existe, você tem dois, você tem cerca de, um pouco menos de um terço da sociedade de cada lado, assim, neste momento, né? 30% do lado do PT, 25% do lado do Bolsonaro, né? Ou seja, isso dá mais ou menos, com a imagem de erro, metade da sociedade. Agora, a outra metade não está. Esse é o ponto. A outra metade pode estar mais próximo do petismo, mais próximo do bolsonarismo, ou de nenhum deles, ou neutro. E esse, eu acho que esse é o eleitor que vai cada vez mais fazer diferença nas eleições. É o eleitor não polarizado. Numa sociedade polarizada, é o eleitor não polarizado, que é a peça-chave nas eleições, em qualquer eleição. Isso eu já falava, 2016, na época da, quando começa o impeachment, tudo isso, você começa a ficar de olho exatamente naquele pessoal não polarizado, né? Porque é o pessoal que pode estar, em um lado, num momento, apostando num, e o outro lado, apostando no outro. Uma série de pessoas têm feito, né? Pesquisa, né? O próprio Thomas Traum e o Felipe Nunes lançaram um livro, a Esther Solano pesquisou muito sobre isso nas eleições, o Pablo Horteladas, tem um monte de gente que transitou sobre isso. O interessante é que, durante as eleições do ano passado, por exemplo, quem foi fundamental para a vitória do Lula foi um naco. Você teve o pessoal do Lula, um eleitor do Nordeste, um eleitor mais pobre, tudo que votava nele. Você teve um outro eleitor que vota no Bolsonaro sempre, estava lá cada um deles. Mas aí você teve um pessoal que estava extremamente insatisfeito com a situação da economia. A economia é sempre bastante representativa e bastante importante para entender o comportamento do voto, ainda mais no país como o Brasil. Mas o que acontece é que o pessoal estava muito insatisfeito. Então você teve um eleitor pendular, classe C, D, né? Um eleitor que, em determinado momento, votou no Lula, depois votou no Bolsonaro e topou votar no Lula de novo. É um eleitor que, dependendo da situação econômica do país, se a situação está difícil, ele vê que pode ter uma melhora se ele trocar o gestor, ele troca. Porque ele fala assim, olha, a propaganda do Lula eleitoral estava muito em cima da picanha e da cerveja. A picanha é essa que caiu 17% de acordo com o IPCA, a cerveja que subiu 5% de acordo com o IPCA desde janeiro a novembro. Mas o que acontece é que o Lula estava prometendo derrubar o preço dos dois. E se ele estivesse no governo e que ia aumentar o poder de compra dos brasileiros. Esse pessoal que estava traumatizado economicamente durante a era Bolsonaro, que perdeu o poder de compra e tudo isso mais, olhou e falou, putz, eu vou votar nele, porque é essa promessa de melhora de qualidade de vida. Se tivesse uma situação econômica melhor, talvez a percepção dessas pessoas, desse mesmo grupo, o grupo mais classe média baixa, até um pouco mais conservador, fosse pegar o voto e definir com outra coisa. Indo, por exemplo, nas promessas de Bolsonaro de defender os costumes e comportamento. Porque também é uma coisa importante para esse grupo, que está nas periferias das cidades, cidades médias, no interior do Brasil, um mega centro-oeste, como fala o Matias Alencastro. Ele poderia ir o quê? Eu vou votar no Bolsonaro, porque minha vida econômica está bem, mas eu quero questão de família, de direito, questão de gênero, quero aquilo lá que ele está colocando. Ou seja, se tem um eleitor pendular que pode votar por uma questão ou pode votar por outra. Nessa eleição, o Lula conseguiu modular o discurso e apostou muito no discurso de retomada econômica, de poder de compra, de salário, de emprego, dessas coisas. E isso ajudou a elegê-lo, somado às patetices do Bolsonaro. Então, eu acho o seguinte, para que eu estou colocando tudo isso? Eu concordo com alguns analistas que apontam que, é claro, você tem esses polos, mas você tem uma grande quantidade de pessoas não polarizadas que podem ir para um lado ou para o outro, de acordo com a situação, que esse pessoal vai definir. É que nem nos Estados Unidos, você tem os swing states, que definem a prática, porque, na prática, Califórnia e Nova Iorque, votam democratas, assim como tem estados que votam republicanos sistematicamente. Então, esses outros estados vão definir. Então, tem esse grupo de pessoas que vai definir. E eu acho que vai depender muito para 2026 do que acontecer com a economia. Eu acho que essa quadriperda, poder de compra, quer dizer, vamos colocar renda, renda, salário, inflação, poder de compra, juros, que é crédito, e emprego. Se você somar essa quadriperna, eu acho que, dependendo do que estiver acontecendo com esses quatro itens em 2026, esse grupo indeciso pode ir com o Lula de novo sobre o risco daquele discurso do medo. Vocês querem que volte ao que era antes, tudo isso mais, e vai para lá. Caso contrário, pode ser que vá para o outro lado. Em 2013, naquela jornada de junho, isso que o PT nunca conseguiu entender, que falou, pô, mas a população conseguiu crescer economicamente com a gente. Por que eles agora estão dando as costas? Porque exatamente, estavam numa situação economicamente estável, queriam outra coisa, queriam outro discurso, queriam outros elementos, queriam outros processos. E aí foram atrás, e não tiveram medo de dizer, olha, não queremos mais ou apenas o que vocês estão oferecendo. E, por fim, só para pincelar no final, eu acho que, assim, eu concordo que, acho que neste momento, seria muito bom para o Lula estar fazendo uma disputa para conseguir arrancar desse bolsonarismo, seguidores, etc. Mas eu acho, eu desconfio, eu posso estar enganado, mas eu desconfio que dentro da estratégia política e econômica, essa mudança, uma mudança, o PT aposta nisso, que uma mudança de comportamento de uma parte da sociedade vai acontecer quando houver números vistosos da economia. Aí é a pergunta de um milhão de reais. Vamos ter números vistosos da economia ou suficientemente vistosos em 2026? Disso depende da reeleição do presidente Lula. Alguns comentários que chegam por aqui. A Alicia diz, eu não sou fanática por nenhum político, mas falar a verdade aqui para vocês, não se compara a gestão de um Lula com um tal de Bolsonaro. Isso é uma loucura. Quem faz esse tipo de cooperação nem é a gente. Não tem...